Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, este jogo aqui muito parecido com Slitter.io, só que é o Slitter.io online, versão de Facebook, maneirona aí que eu gostei demais e resolvi trazer pra vocês, pra vocês conhecerem esse joguinho maneirão. Bora escolher aqui a nossa minhoca maneirona, caraca velho, tem muita minhoca massa, olha isso. Vamos escolher a nossa minhoca maneirona, gostei dessa daqui, bora selecionar, bora ver aqui o tamanho do mapa, vamos de tamanho médio, bora lá, bora jogar e ficar gigantão. Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e me seguir nesse Instagram aqui embaixo, me mandar mensagem lá que eu respondo todo mundo, foi lá! Começou aqui a partida maneirona de Slitter.io online. Bora tentar eliminar todo mundo, ó. Tem uma irmã gêmea minha aqui, que só tem uns dentes diferentes, eu já venho e... Calma aí que ele joga bem. Olha o que tem de massa! Calma, pega toda essa massa, boa demais. Pega aqui, peguei velocidade. Olha que legal o mapa, velho. O mapa parece toda a cabecinha das minhocas. Todas as carinhas felizes das minhocas. Ó, tô em nono lugar. Pega a massa aqui, eliminei uma lá, volto e pego toda a massa dela. E essa verdona aqui? E você, verdona? Quase morri. Mano, eu quero eliminar uma verdona. E ela me eliminou? Vamos no mapa grande agora então. Caraca, velho. Vamos com essa daqui, mapa grande. Foi lá. Peguei essa minhoca maneirona com a língua de fora azulona. Mano, eu preciso ficar gigante. Pequenininho, eu não vou conseguir eliminar ninguém. Cadê aquele escudo, cara? Mano, tem um escudo que deixa invisível. É o escudo da invisibilidade. Eliminei uma. Quase eliminei outra. Meu Deus. Vou ser verdona. Correr aqui e pegar toda... Ah, eliminei! Eliminei gigantesca. Calma, eliminei gigantesca. Pega toda a massa dela. O imã. Que legal, velho. Tem a poção do imã. Tem a poção maneirona do imã. Vamos utilizando. Olha as carinhas. Que maneirona as carinhas do mapa, velho. Que legal. Pra quem quer jogar esse joguinho maneirão, o link dele tá na descrição. Ó o escudo. Mano, o escudo é igual a invisibilidade. Que legal. Mas ele acaba rápido. Ele acaba super rápido. Já acabou. O escudo é a melhor poção de todas. Só que ele acaba muito rápido. Ó esse cara aqui tá com o escudo. Então vamos ficar longe dele. Tô em primeiro lugar. Caraca, eu não tinha visto. Primeiro lugar com 140 pontos. Escudo. Mano, vamos correr. Caraca, mano. O escudo é muito bom. Mano, o escudo é a melhor poção de todas. Só que eu tenho que tomar cuidado que ela acaba muito rápido. Agora já acabou. Mano, dura 5 segundos o escudo. Só que é a poção da invisibilidade que faz eu ficar gigantesco. Calma aí. Será que eu consigo pegar outro escudo? Mano, eu preciso achar escudo, cara. Ajuda demais. Faz eliminar gigantescas. Ó, no mapa dá pra saber qual que são as gigantescas? Parece que não dá, velho. Tá todo mundo do mesmo tamanho. Velocidade. Boa. Só que essa velocidade é boa. Só que também atrapalha um pouco. Mano, tudo dura muito rápido. É muito rápido. Acaba a poção, velho. E se eu tentar circular essa gigantona? Eliminei. Caraca, eu não tô tão grande assim. Quase que eu não consegui circular. Só que eu consegui eliminar. Essa rosão gigantesca aqui. Ah, circulei e eliminei. Então o melhor jeito de eliminar as minhocas é circulando elas. Aqui um monte de massa. Peguei toda a massa. Aqui mais um monte. Volta e pega. Só cuidado pra não ser eliminado, seu abute. Se você tá gostando dessa série de joguinhos maneirões de minhoca, joguinhos novos, diferentes, desconhecidos de minhoca que eu tô trazendo aqui pro canal, deixa o like e se inscreva aí pra receber mais vídeos maneirões como esse. Se inscreva aí no canal, clicando aqui embaixo em se inscrever e clique no sininho de notificações pra receber todos os vídeos maneirões de minhoca que eu postar aqui no canal. Só sei que eu tô em primeiro lugar com 351 pontos. Será que eu consigo chegar a mil pontos, velho? Vou circular, vou circular. Eliminei. Mano, já sei descobrir o melhor jeito de eliminar as minhocas, velho. Só faz isso daqui, ó. Ela se atrapalha tudo. Olha lá. Bestona se atrapalhou e eu peguei toda a massa. Olha essa gigantesca. Vou circular essa gigantesca. Caramba, velho. A gigantesca é esperta, hein. Calma aí. Circulei a minha irmãzinha verdona e peguei toda a massa. Dei alguma pra cá. Olha uma vermelhona. Olha uma vermelhona. Já vou eliminar ela também. Só cuidado. Pega toda a massa. Quase 400 pontos. E essa aqui que tá com 106 pontos, velho? Eu queria achar ela, hein. Vamos tentar achar a segundo lugar pra pegar toda a massa dela. Podia aparecer no mapa, cara. Ah, ia ser muito mais fácil. Mano, eu tô com 400 pontos. E eu vou achar a primeira... A segunda... Não, morri! Nossa, cara. Morri com 400 pontos. 400 pontos. Caraca. Essa daqui. Mapa pequeno. Mano, eu tava com 400 pontos. Que vacilo, velho. Só que agora... Aqui! Escudo e elimina a gigantesca. Boa demais. Usa o escudo. Tem mais uma? Aqui. Rápido, rápido. Eliminei. Boa demais, mano. Ó, agora já vai acabar o escudo. O escudo dura 5 segundos e é o tempo de você correr, eliminar as gigantescas primeiros lugares e pegar toda a massa delas. Essa tá grande também. Vamos tentar eliminar ela? Ih, ela morreu. Aqui. Eliminei também. Como que elas conseguem passar ali ou não? Caraca, velho. Como que elas conseguem? Ó, já tô no ranking em quarto lugar. Tô jogando muito bem esse joguinho maneirão. Se você quer jogar, o link tá na descrição. Ah, mano. Que isso, cara? Essa daqui. Vamos lá. Ah, achei o escudo. Cadê? Aqui. Elimina, boa. Cadê? Vem, 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 vem. Elimina a gigantesca. Não. Caraca, acabou o escudo. Eliminaram. Eu ajudei a eliminar. Vamos pegar toda a massa. Ajudei a eliminar a gigantesca. Bom demais. Cuidado. Outro escudo, outro escudo. Boa. Eliminei. Caraca, velho. Esse aqui, esse escudo é a melhor coisa que inventaram nesse jogo. É muito boa. É muito bom, cara. Calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Caraca, velho. Se você começa a correr, as minhas correm do teu lado. Quase eliminei ali. Vamos eliminando todo mundo. Sai daqui, minhoca. Terceiro lugar, 80 pontos. Lembrando que o meu recorde é 400 pontos. Mano, eu quero eliminar. Morreu. Nossa, olha que legal. Sai daqui. Olha. Que massa, velho. Escudo, 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 escudo. Aproveita. A decanteia é gigantesca. Não, a decanteia é gigantesca. Rap, 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 rap. Mano, vamos mudar de minhoca. E vamos finalizar aí com a minhoca linguão. Essa daqui, minhoca linguão. Bora lá. Bora lá com a minhoca linguão. Eliminei. Comecei bem. Vamos ficar em primeiro lugar. Cadê aquele escudo maneirão? Aqui, velocidade. Passa muito rápido, não. Ele, play. Mano, esse jogo aqui é puro reflexo. Você tem que ser velozão no reflexo, cara. Você tem que ser rapidão no teu reflexo, senão você dá de cara numa minhoca e morre. Caramba, eu tô muito pequeno pra circular. Caraca, velho. Aqui. Massa, massa, massa. Hoje eu tô... Eliminei a gigantesca. Eliminei... Eu acho que era em primeiro lugar. Não deu pra ver agora, mas eu acho que era em primeiro lugar, hein. Eliminei ela e tô com 70 pontos. Eu quero pelo menos chegar em primeiro lugar nessa partida, cara. Já dei sorte, peguei mais aqui. Deixa eu pegar essa poção aqui. Sumiu. Tinha uma poção aqui. Alguém pegou. Olha aqui, rapaz. Não, era minha. Caraca, os caras veem as poções e já saem igual um louco pra pegar. Cara, olha que bonitinha a cara dessa minhoca. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta aqui embaixo nos comentários. Comente aí embaixo nos comentários. Minhoca Linguda. Minhoca Linguda. Desse jeito que tá escrito aqui, ó. Minhoca Linguda. Que é a nossa palavra secreta, maneirona. E deixa aí alguma pergunta pro Abut, cara. Você quer saber alguma coisa sobre o Abut? Deixa aí nos comentários alguma pergunta pra mim, que eu vou responder todo mundo. E você pode me perguntar também no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Aqui embaixo que dá facecam. Tô em primeiro lugar. A hora que eu achar uma gigantona, eu vou circular ela. Eu acho que é essa daqui, hein. Essa aqui é o segundo lugar. Eu vou atrás dele até eliminar. E ele me eliminou. Galera, seguinte. O meu recorde nesse jogo foi 400 e poucos pontos. Fiquei gigantão. E se você quer jogar slither.io online, o link tá na descrição. Me siga no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem lá, responde todo mundo. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e tchau! Tchau!